Boa tarde galera, bem, outra coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu venho pra casa da minha mãe, eu acho que fazer muito beiju, maranhense, que é maranhense, tem que fazer beiju toda tarde pra tomar café, é uma coisa muito gostosa, né João Pedro? Tu gosta do beiju do titio? Tu gosta mesmo? Olha só, João Pedro vai comer quatro beijus, né João Pedro? Aí a gente faz beiju, aí olha quem vem comer, aí ainda disse que é boia com pão, que ele tá a gente tomar café com pão, ele tá acabando lá no beiju, né? Olha aí, beijuzão! E aí João Pedro, bora se acabar nele? Bora? Bora, bora se acabar nele, hein? Maranhense, que é maranhense, como que? Não é beiju ou pão? É pão, é bem de pão, não é beiju? Ah, outra quer comer pão, não é beiju? É beiju, é de manhã. Beiju é de manhã, de tarde e de noite, beiju. Beiju, beiju, é de manhã. E de tarde? E o pão é de tarde. E por que a senhora tava comendo beiju e de tarde? Porque tu não quis comprar o beiju. Vamos comer beiju, que é só uma maranhense. É a segunda? É a segunda? É Flamengo e Goiás. Flamengo, Grêmio e Goiás. É terceiro? Ah, terceiro. Grêmio ou terceiro? É terceiro. Aqui andando, eu vou mostrar pra vocês outro lugar muito importante, muito interessante também, aqui, é a Casa do Forno, onde eles fazem farinha seca, farinha d'água, tapioca, mexem farinha. Olha só, rasparam, aí dessa mandioca que eles vêm e passam aqui, nessa máquina aqui. Aí eles passam, aí viram, vira essa massa aqui, olha só. Aí dessa massa eles passam pra onde? Pra cá, olha. Aí daquela massa eles colocam aqui dentro, no tipiti, aqui é o tipiti. Eles espremem a mandioca aqui, aí sai uma água, aí eles deixam no máximo meia hora aqui dentro, aí sai a água, aí dessa massa eles vão peneirar a mandioca, que é a massa. Aí eles tragam aquela massa lá do tipiti, pra cá, que é a peneira. Aí eles vão peneirar, eles vão peneirar a mandioca, aí vai sair essa massa aqui, ó, mais seca. Vai sair a massa seca. Seca, você palma pra cabelo. Aí daqui dessa massa, que eles vão pra onde? Para o forno. Eles vão mexer a farinha, que vai ser torrada, no caso. Olha só. Quem tá mexendo é a Cristina, mexedora de farinha indo e voltando. Não deixa queimar, sabe, farinha, rapaz. Mas é farinha seca, né? Olha, mexendo a farinha. Eu mandei pra ler aqui esse vídeo. Aí depois dela ter passado por todo esse processo, né, do forno, que é ali, do forno, ela vem pra cá. Já pronta, galera. Olha só. Muito torradinha, muito gostosa. Farinha seca, esse daqui que eles chamam. Farinha seca. Tá quente ainda. Aí... Olha só. Isso daqui é a lenha. É a lenha que eles colocam dentro. Nesse momento, mexendo em uma farinha d'água. Olha só que linda. Farinha d'água, amarelinha. Só a Cristina pra fazer essa farinha mesmo. Torradinha, gostosinha. Torradinha, gostosinha. Do jeito dela. Torradinha, gostosinha. Tchau, tchau. Olha, tia. Olha que não farinha. Aí, a gente só anda pra me ouvir. Eu cheguei aqui. Aí, essa pessoa, a gente estudou junto até o quinto ano. Aí, desde criança, a filha, vai por um. No quinto ano, a gente. Não, 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 eu vou por um. E a gente estudou até quando? É, é queira. Enfim, aí eu chego na casa da pessoa. Aí, o que que eu encontro? O que que eu encontro? Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Muito, muito, muito antigo. Acho que eu tinha, sei lá, quantos anos. Aí, a minha foto na parede. É muito amor, Jesus. Olha só, essa daqui também. Eu já tava muito feio, muito feio. Acho que eu tinha o quê? Meus 15 anos. É, é. Aí, eu cheguei aqui, né? Eu vim te visitar, minha filha. Não acredito. E eu vou só no outro domingo. Ah, eu vou pra lá passar. Ah, não. Ei, titio, vem aqui, titio. Você acha que, peraí, titio? Dá um abraço, titio. Eu disse que tem vergonha, sabe? Tem vergonha. Tem vergonha de quê, minha preta? Tem vergonha de quê? Das camas, minha preta. Minha preta é uma preta bonita. Olha a chuva. O lugar fica, tipo assim, a estrada de lado, assim, e fica as casas. Eu vou mostrar um pouquinho das casas pra vocês. O lugar é bem pequeno, bem simples, né? De um povo humilde, um povo simples. Um povo que fazem de tudo para se manter, sobreviver, né? Da plantação, da roça, da pescaria, do que dá pra fazer. Por quê? Porque, como é um lugar, um povoado simples, eles não têm muito recurso pra sobreviver. Então, o povo aqui é muito humilde, muito simples. E eu vou mostrar pra vocês as casas que ainda são casas de taipa. Algumas, agora, que estão sendo construídas de tijolo, teia, né? Sendo coberta de teia, mas o processo é muito lento. Tem uns que têm condição de fazer, tem outros que já não têm. E, assim, vão vivendo, mas vivendo feliz. É isso que importa. Então, vem aí comigo. Olha só, essa daqui é de taipa, né? Coberta de taia, de taia. Olha que interessante, muita planta. Eu gosto muito de planta, né? Que da graça, né? Ali já é outra, esse, de coberta de teia, brasilmente, naquele chão. Aqui eu estou indo na estrada. Mas cá tem mais casas. Ali já é outra povoada. Eu vou mostrar pra vocês, aquela ali já é de tijolo, um pouco mais comprida, mais grande. Olha que gostosa essa mangueira. Daqui quando dá manha, que está lotada de manha. Ali já é mais casas e mais casas. Ali é casa de Duduca. Ali é casa de Dona Conceição. Uma senhora mais antiga. Uma das velhas, umas senhoras mais antigas. Mais desfiguradas. Você já viu o quê? O mesmo muricinho. Pega, galera, o tamanho desse muricinho. Isso. Não sei se dá pra focar. E tem um monte lá no chão, ninguém. Liga pra juntar. Olha esse chão, que nem nada. Vai ter muita fruta. Aqui tem só mais pequenininho. Tem só mais gostosinho. Vai só. Vejam, dá um alô aí pra galera. Diz assim, galera... Galera... Do Tereco... Do Tereco... É do Maranhão. É do Maranhão. Grande beijo. Grande beijo. E se inscreva no canal. Deixa seu like de gostei. Deixa o seu like de gostei. E curte. E curte. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.